Seja formando a minha peça? Flog! Amoéba! A minha é no Acre. Seja formando a minha peça? Opa! Seja formando. Vou colocar umas amoeba aqui no motor pra ver se eu ganho uma vantagem. É, tem que colocar uma amoeba no motor e olha no que deu. Pois é. Fui olhar quem olhava no que deu e olha no que deu. Não, isso aqui envolve um fio machirinho. Fui olhar no que deu e olha no que deu. Não, mas você vai assistir o canal React Brasil. Lá fui olhar e quem olhava no que deu e olha no que deu. E olha no que deu, eu também vi. Porra! Eu tô roteiro no nada. Odeio essas curvinhas, mano? Essa porra, essa parte da esmaba? Não, eu já vi um negócio bizarro, né? Que fazendo o React do React Brasil. Olha o Kali invadindo o Pari. Ele convidou... Ele gosta de invadir tudo. Ele ficou me convidando pra Pari uns 30 minutos. Aí eu não entrei, ele entrou na minha pare. Ele não entrou em casa mesmo. Eu fiz a live vivendo o pastel de cachorro, mano. Ô pastel de cachorro. Entra aí pra assistir ou eu já te convido na próxima corrida? Pastel de cachorro. Não dá pra convidar, são quatro, são seis pessoas. Sei lá, ouviu quem falou no pastel de cachorro. Sou eu que falei. Eu tô meio ouvindo, Zouro. Tá louco? Não, é sério, eu fiz a live no pastel de cachorro, né, mano? Ah, tá, gente. Você falou que fez pastel de cachorro. Nossa, que corrida. Mano, eu já tô sentindo o cheiro de merda dessa corrida. Eu já tô sentindo o cheiro do café aqui. Nossa, olha lá. Falei que ia dar ruim, meu. Os deles já caiu tudo torto aqui. As amigas, ó as amigas. Porra. Essas amigas, eu tô nem igual a gente foder os outros. Pô, Amaro, até você errou. O quê? As amigas? Eu acho que é errada no Orange. Aham, sei. Eu vi sem restaurante ali. Olha o jeito, mano. O meu carro vai de teto. Nossa, eu entendi tudo torto. Eu nem entrei nessa bosta. Eu não tô entendendo. O meu carro vai de teto. Eu acho que o único que faz essa corrida é o T-20. O X-80 é muito melhor pra fazer esses negócios. Mano, o X-80 ele é ruim. Ele só é bom se a corrida não tiver curva. Fala a real. Se o X-80 só não é bom se não tiver curva. Gente, dá pra roubar? Acho que dá. Porque o check-pop, se eu não me engano, tá no chão. Pelo que eu tô vendo pelo minimapa. Eu tô indo lá. O meu carro vai de teto. Isso aqui eu não entendo. Você tá com qual? Com o Osiris. Caralho, mano. Aí, agora foi. Tá no chão não, mano. Acabei de olhar. Passei. Deixa eu ver onde tá o checkpoint. Tá em cima de uma plataforma. Ah, tô voando. E dá pra roubar. Dá? Dá. Facinho. Mais fácil que tirar doce de idoso. Os caras falam mais fácil que tirar doce de criança. Vai tirar doce de criança. Mais fácil prender o cara mais perigoso do mundo do que conseguir tirar o doce. Tem que nocautear. Toma. Passa esse doce aí, meu irmão. Mano, me chupa. Dá pra roubar. Dá não. Porque é só uma plataforma. Ladrão. Fica lindo. Ladrão. Nossa, velho. Olha no que ladrão. Na aplicação eu vou colocar isso, ladrão. Ladrãozinho. As amigas. Amigas. As amigas, mano. Ah, mano. Eu errei, tá muito mais fácil essa bosta. Eu tive que dar uma freada pro meu carro ir certinho, porque senão ele vai de teto. Não sei por que. Eu acho que os eles têm uma certa deficiência. Nossa, foi suave. Deve ser um suave. Tá com a gala. Acho que o que tá estragando ele é o peso do aerofol. Onde você entra o quê? Nossa. Tá tentando roubar? O meu irmão é bacana no que deu. Ele tá tentando roubar e não sabe como rouba. Nossa, velho. Mano, tá muito fácil. É só você pular e ir por uma montanha que estiver do lado. Tá muito fácil, guashi. É, velho. Guashi. Tinta a guasa do cabelo. Guashi gamer. A galera não vai te entender, ó. A galera não vai te entender. Galera, a gente começa a correr no serviço, ele chegou pro guashi e falou. E aí, ô, vai logo guashi. É. Ô, mas eu não entendo, velho. A peça do cara é guashini, o canal é seikira vlogs. E ele faz gameplay. É, velho. Esse cara é o cara mais bugado que eu já vi. Eu chamava ele de seikira. É seikira? De onde você tirou esse nome? Seikira, meu irmão, pinto direito. Agora que você falou o nome dele, assim, é... Agora que eu dou o nome dele, é tinto direito. Ah, é, tá certo. Falaram que... Falaram que meu nome também é Shakira, velho. Shakira vlogs. Shakira vlogs. Cabe quantos aí? Cabe quantos? Ah, cabe todo mundo que tá aqui e mais um Zé Ruelo. É igual o coração de mãe, cabe todo mundo. Tá cheio. Ô, velho, meu carro tá passando reto ali. Ah, eu deixo você ganhar um ovo de ali. Não, você já tem. Mano, como que rouba? Não fala. Como que rouba? Você pega uma arma, vai na loja? Como que rouba? Vai lá pra Brasília, lá, fica um pouco na câmera dos deputados que você descobre. Ah, mano, fala aí como que rouba, velho. Puta que pariu. Fala como que rouba, eu já falei, procura uma montainha aí, pula. É, velho. Você não manja das técnicas dos roubreses? Não, mas se você for fazer igual eu, velho. Se você for fazer igual eu, eu tô fazendo de outro jeito. É mesmo, ele já... Ah, vamos lá, vamos lá. Ele já até entrou pro PT, já. Até a buzinadinha pra dar tchau pras inimigas. É macumba no estermice. Foi, meu. Macumba sarabá, solta o peito e sai fubá. Ah, mas vocês não falam, mano. Vocês não falam o quê? Só você pular uma montainha. Uxa, só você ir na Brasília que eu não sei pultado, velho. É? Não, é que tem uma rua aí, que tem uma montainha. Pergunta aí, é só você pular que você quebra a grade. Mas parece que é burro esse menino. Você parece burro? Ô, guache, é só usar um pouco do cérebro, guache. Cadê? Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. E aí